Olá, partindo do princípio de que tudo tem que ter moderação, as bebidas alcoólicas podem entrar sim, de forma eventual, em um plano alimentar. Bebidas alcoólicas, consumidas durante as refeições, que incluem uma fonte de carboidrato, elevam inicialmente os níveis de glicose e de insulina no sangue. Se essa insulina ficar ativa por muitas horas, pode gerar uma hipoglicemia reativa, especialmente no período de jejum. Perigoso, não é? Se o consumo da bebida for à noite, a atenção deve ser redobrada, para que a hipoglicemia não ocorra durante o período de sono. Além disso, a ingestão de álcool leva ao aumento do peso, o que nem sempre é desejado, principalmente para quem tem sobrepeso, obesidade ou necessita de maior controle do diabetes, como o diabetes tipo 2. Só para você saber, 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias. Existe um limite moderado de consumo de bebidas alcoólicas para homens e para mulheres. Elas podem consumir uma dose que equivale a 15 gramas ou menos de álcool. Isso seria uma taça de vinho, uma lata de cerveja ou 45 ml de uma bebida destilada. Já eles podem ingerir no máximo 30 gramas de álcool. Algumas precauções são importantes, especialmente para quem usa insulina ou medicamentos que estimulam o pâncreas a liberar insulina ou ainda quem pratica atividade física. O consumo de álcool, nestes casos, deve ser discutido junto com o seu nutricionista. Lembrando que o vinho tinto tem benefícios adicionais sim pelos compostos fenólicos, mas não é o excesso que faz bem, e sim a moderação. A diversidade de óleos disponíveis hoje no mercado gera dúvidas sobre qual é o melhor a utilizar. Cada opção tem vantagens e desvantagens. Vamos entender cada uma para que você possa saber qual escolher. O óleo de canola, ele tem de 7 a 10% de ômega 3, ele é rico em vitamina E e ele tem propriedades antioxidantes. Já o óleo de girassol, apresenta alto teor de ômega 6 e vitamina E e é muito utilizado nas preparações de saladas, cozidos e conservas. O óleo de milho, ele é fonte de fitosterol, substâncias que auxiliam na redução do colesterol. E ele contém ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. O óleo de amendoim, ele tem alto teor de vitamina E e ele é utilizado nas preparações de saladas e pratos especiais. O óleo de palma, ele também é rico em vitamina E e ele está presente no azeite de dendê. Formado por gordura saturada, ele é vastamente utilizado na indústria, que tem como alimentos, como ingrediente de margarina, sorvetes, bolachas. O consumo dele deve ser moderadíssimo. Outro óleo é o óleo de coco. Embora alguns estudos relacionem o consumo desse óleo ao aumento de HDL, que é o bom colesterol, não é recomendado para o tratamento de quem tem aumento de colesterol no sangue, sendo necessários mais estudos adicionais. Por isso, seu consumo deve permanecer moderado. O azeite de oliva, ele é uma das opções mais saudáveis para o uso culinário, por ser rico em gordura monoinsaturada, que auxilia a reduzir os níveis de LDL, que é o colesterol ruim, e apresenta polifenóis, que são potentes antioxidantes. Estudos mostram que o consumo moderado de azeite extra virgem pode diminuir as doenças cardiovasculares. Mas é importante ressaltar que ao alquecer o azeite, elementos proveitosos, como o polifenóis, eles ficam degradados. Por fim, o óleo de soja, ele é o campeão de consumo no Brasil. Ele é considerado um dos mais saudáveis, devido ao alto teor de equivalência entre ômega 3 e ômega 6. Ele tem também ômega 9. Mas, independente do tipo de óleo, o consumo de todos os óleos deve ser moderado. Essa é a chave para uma vida mais saudável. Você sabia que o consumo de hortaliças é fundamental para quem tem diabetes e doença renal crônica? Hortaliça é a denominação genérica para aquilo que conhecemos como verduras e legumes. De uma maneira geral, as verduras são as folhas ou flores de plantas, como alface, espinafre, prócolis, rúcula. Já os legumes são os frutos, como abobrinha, berinjela, cenoura, tomate, batata, entre outros. As hortaliças fornecem vários nutrientes, como vitamina C, vitaminas do complexo B, minerais como potássio, cálcio, magnésio, além de compostos bioativos, como o beta-caroteno nos legumes alaranjados e o licopeno no tomate. Esses nutrientes e compostos têm um papel importante no combate aos radicais livres, além de contribuírem para preservar a imunidade. As fibras das hortaliças também são fundamentais para a manutenção da saúde intestinal e para o controle glicêmico. Porém, para quem tem função renal diminuída, com potássio aumentado no sangue, o consumo de verduras e legumes deve ser ajustado, já que esses alimentos têm quantidade significativa de potássio. Se for necessário o controle, uma forma de diminuir o potássio é cozinhar o alimento sem casca, em boa quantidade de água e não usar a água desse processo. Isso reduz em média 60% da quantidade de potássio. Depois, é só preparar com os temperos que você mais gosta. As verduras cruas também podem fazer parte das suas refeições, mas tudo vai depender da quantidade. O nutricionista pode ajudar você a fazer esses ajustes. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto